Comitiva Chora Viola Amiga não tá dando pra esconder, eu não tô bem Acho que a gente descuidou e foi além Aquele abraço virou beijo e me cegou Não controlei os meus instintos e rolou Amiga não tô dando fora no seu coração Mas nós estamos misturando amizade e paixão Amizade e paixão Bem amiga então vamos parar por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar fugir tentando não chorar Você também engole o choro e tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa mas na hora errada Não vou negar que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Posso suspirar Vem declarar pelos bares da rua E escupir o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe um dia vira madaminha Quem sabe um dia vira madaminha Bem amiga então vamos parar por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar fugir tentando não chorar Você também engole o choro e tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa mas na hora errada Não vou negar que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Posso suspirar Me declarar Me declarar pelos bares da rua E esculpir o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe um dia vira madaminha Quem sabe um dia vira madaminha Amiga linda Quem sabe um dia vira madaminha Quem sabe um dia vira madaminha